No novo restaurante do Cais do Sudré, só há pratos de gambas e de polvo, a pensar nos aficionados destes dois ingredientes. A minha ideia foi trabalhar um monoproduto, trabalhar muito bem. E dentro de toda a variedade que eu poderia escolher, eu acho que as gambas têm um apelo muito forte, tanto ao público português quanto ao público estrangeiro. No gambar, os pratos são confeccionados de forma especializada, com uma apresentação original. Aqui pode encontrar arroz de polvo assado no forno e gambas grelhadas em carvão biológico. E as gambas, elas requerem, por isso a necessidade nossa aqui de uma boa chefe que entenda de marisco, porque é muito fácil não fazer certo. Passa um pouquinho, ela vai ficar igual borracha. Não fez direito, então é uma coisa que para se comer bem tem que ter uma técnica. E bem feita é um dos melhores produtos que há. O amor às gambas também se vê na decoração do espaço e até no conceito de partilha, que está na base deste restaurante. Porque nós fazemos as gambas de uma forma invulgar. Então eu pensei que o serviço tem que acompanhar a proposta da comida. Então nós aqui fazemos os pratos de partilha. São pratos que são um pouco maiores do que seria uma entrada e um pouco menores do que seria um prato principal, embora tenhamos pratos principais. Até porque aos almoços e jantares, o gambar é um típico restaurante lisboeta, mas a partir das 23 horas ganha vida como bar. E os petiscos podem ser provados a qualquer hora.